...do Pedro Coimbra e da Ana Sofia, que eu também aproveito para cumprimentar, que entrámos na escola todos no mesmo ano, pelo menos no ensino primário, que eu não andei na pré-escola, mas em 1979 foi o ano em que nós chegámos na altura primeira classe do ensino básico. E, portanto, toda esta geração, toda a geração a que nós pertencemos, muito devemos aos homens pimentéis que existiram por este país fora. O Iger Sustino foi muito, acho que foi muito deixativo nisso. Nesse tempo, eram tempos diferentes, eram tempos em que, de facto, havia ensino, eventualmente, no Alto Machete Distrito, e onde alguns, por outros lados, por outros caminhos, por outras terras mais pequenas, de menor dimensão, só o faziam porque havia pessoas como Homero Pimentel, que, de alguma forma, com certeza absoluta, até altruísta, conseguiam colocar alunos, pessoas com mais ou menos posses, a estudar, a poderem ir para além daquilo que, na altura, e eu imagino, pelo menos na fase final, na fase final, na década de 50 e 60, já era habitual, pelo menos as pessoas fazerem a escola primária, mas não mais do que isso. Ainda na última ação, e falando no caso pessoal, só para termos esta percepção, ainda na última ação que o Pedro Quimbra há pouco falou, do 25 de Abril, nós, no último 25 de Abril, há duas, três semanas, inaugurámos a requalificação de uma escola. E eu referi lá o meu caso pessoal. Eu, que vivo numa aldeia a 5 quilómetros desta série de Conselhos, que estava a 25 quilómetros ou 30 quilómetros da cidade do Conhecimento de Coimbra, mas eu fui o terceiro a ultrapassar a 4ª classe. Fui o terceiro a pessoa daquela aldeia que foi para além da 4ª classe. Isto quer dizer que, de facto, havia uma outra forma diferente, uma outra forma de tratar a educação, de tratar o ensino. Eventualmente, porque não havia essa possibilidade que hoje, que o sistema democrático, que a democracia, o enriquecimento do país, também nos foi permitido. E, portanto, eu acho que esta geração, a geração que conseguiu já, em democracia, e democratizar o ensino, teve muita consequência absoluta de vermos a pessoas, e no caso de Pernacova, devemos ao Mero Pimentel. Por isso, nada mais justo, nada mais óbvio, julgo eu, que a Câmara Municipal e o município de Pernacova se associassem à homenagem que os antigos alunos das escolas do Estronato de Príncipe das Veiras pretenderam levar a efeito da homenagem ao Mero Pimentel, como o seu patrono, como o patrono, ao fim e ao cabo, de todos os vós. Isto foi um processo, um processo que eu já nem consigo ainda estar no tempo, mas, de facto, desde a 1ª hora, já nem me lembro que ainda teria sido a 1ª comissão, mas o António Ferreira estava lá, de certeza absoluta, o professor Paulo Mias estava lá, de certeza absoluta, a Rosa Campos estava lá, de certeza absoluta, não sei se os gestores de Quaresma, já foi, de facto, há algum tempo, e a verdade é que o tempo é voraz, e como há pouco disse o professor Coimbra, as intervições são muitas, e nós vamos deixando passar o tempo, e, de alguma forma, eventualmente, estamos aqui um bocadinho atrasados nesta homenagem que é de justa, julgo que é digna, e julgo que é importante. Mas o Mundo de Penacova, aqui também tenho que me colocar na minha modéstia, o Mundo de Penacova não foi mais do que um parceiro, de facto, de vocês, aqueles que pretenderam e que pretendem homenagear um homem que, com certeza absoluta, vos marcou na vossa vida. Marcou-vos com certeza absoluta, da forma como tive pessoas, e tive pedagogos, e tive professores que me marcaram, e já se o Sr. Clarefa não tivesse a brilhante oportunidade, mas com certeza absoluta que todos nós os tivemos, desde o nosso primeiro professor, eventualmente, até ao último, e no meu caso, em concreto, tenho exatamente professores que me marcaram desde os primeiros anos da escola até ao último, aos últimos anos, porque são eles que nos moldam para a vida. São esses nossos educadores que nos moldam para a vida, e com certeza absoluta que o Mero Pimentel foi uma dessas pessoas, e daí, passados décadas da sua morte, por alguma razão, temos aqui este espectro à nossa frente, de ex-alunos, comunidade, pessoas, políticos, da esquerda à direita. Vi já hoje aqui, no nosso espectro político, desde a direita à esquerda estão todos representados, o que quer dizer que, apesar de tudo, apesar de ninguém ser unânimo, e ao Mero Pimentel, de certeza, não foi, como o Mberto Almeida não é, como nenhum de nós é, mas apesar de não ser unânimo, com certeza absoluta, que foi uma pessoa que marcou, marcou-vos a todos, marcou gerações, eventualmente, ou não eventualmente, ou com certeza absoluta, por todas aquelas razões que o engenheiro Celestino Claresma, há pouco, também nos elucidou e também nos apresentou. Portanto, em nome do município de Pernacova, julgo que não é demais agradecer a esta personalidade que nos permitiu dar os primeiros passos na educação e hoje, eventualmente, termos uma terra mais rica, se contribuímos com um país mais rico, porque, obviamente, somos mais educados, porque alguém teve essa capacidade de um dia, no tempo que ainda era difícil dar o ponto da fé de saída para esse efeito. Portanto, em nome do município de Pernacova, muito obrigado ao Mero Pimentel, muito obrigado à família e muito obrigado a todos vocês que, de facto, não deixaram morrer esta personalidade. Muito obrigado. Agora, assim, então vamos de cerrar o rosto e por isso eu chamava o Eduardo Nuno e o Jota, senhor, por favor. e por favor. Aplausos 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 Aplausos